Cacabunda na pica, vai na rola menina O DJ lançou pra tu na base do papo reto Ou tu vai com a buceta no chão, ou tu vai com a buceta no feto, no feto, no feto, no ferro Ou tu vai com a buceta no chão, ou tu vai com a buceta no feto, 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 no feto Sentar desse jeito gostoso que me fascina Sentar desse jeito gostoso que me fascina Pro Gabriel Bonfim as novinhas vão sentar 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 Cai, 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 caiu Cacabunda na pica, vai na rola menina Cacabunda na pica, vai na rola menina O DJ lançou pra tu na base do papo reto O DJ lançou pra tu na base do papo reto Senta, sentar desse jeito gostoso que me fascina Cai, 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 caiu Dia e bola no pau Sentar desse jeito gostoso que me fascina Sentar desse jeito gostoso que me fascina Sentar desse jeito gostoso que me fascina Pro Gabriel Bonfim as novinhas vão sentar Ah, ah, pro Gabriel Bonfim as novinhas vão sentar Ah, ah, pro Gabriel Bonfim as novinhas vão sentar Ah, ah, pro Gabriel Bonfim as novinhas vão sentar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado